Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vem com mais um vídeo de comida caseira, rápido, fácil e uma delícia. Espero muito que vocês gostem e se você que está assistindo esse vídeo gosta desse tipo de conteúdo, comida caseira, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para estar recebendo todas as novidades que eu estiver postando. Então, bora com o vídeo! Ó gente, eu vou começar a fazer o meu feijão. Aqui eu coloquei um gomo de linguiça calabresa fininha, vou deixar fritar aqui até ficar bem douradinha e dar aquela crosta no fundo da panela, que aí o feijão vai ficar bem saboroso, tá? Agora eu vou adicionar meia cebola picadinha e três dentinhos de alho para deixar bem saboroso. Vou deixar refogar um pouco o alho e a cebola. Ó gente, agora eu vou adicionar um pouquinho de pimenta do reino, a gosto, e um pouquinho de tempero baiano, a gosto. Vou adicionar também uma beterraba, vou dar uma mexidinha, e feijão. Meu feijão é feijão carioquinha, eu não deixei de molho, tá? De um dia para o outro. Eu catei, deixei um pouco na água, uns 20 minutos. Depois que eu catei, eu lavei ele bem e deixei na água uns 20 minutos, tá? E aqui tem 200 gramas de feijão carioquinha. A beterraba eu cortei em cubos. Sal a gosto. E vou adicionar água quente até cobrir. Coloquei água até cobrir, vou tampar a panela. E quando começar a sair a pressão, começar a fazer o barulhinho, eu vou contar 20 minutos no fogo baixo, tá? Médio para baixo. Ó gente, hoje a proteína vai ser fígado de boi. Eu vou fazer um fígado de boi com giló. Que eu adoro. Eu comprei meio quilo de fígado. Aqui tem 3 dentes de alho. Estou colocando bastante alho, porque fígado tem que ter alho. Eu cortei em tirinhas, ó, tá vendo? Para ficar melhor na hora de comer. E aí agora eu vou finalizar o tempero. Eu vou colocar um pouco de alecrim seco, a gosto. Um pouco de pimenta do reino, a gosto também. E um pouco de chimichurri, a gosto. Fígado tem que ter tempero, tá gente? Para tirar um pouco aquele cheiro, aquele sabor. E vou adicionar também uma colher de sopa de molho inglês, para deixar ele bem douradinho. Vou colocar uma colher de sopa de vinagre, que eu ouvi falar que é bom também. Então eu vou fazer o teste para ver se vai deixar o fígado macio. Mas pode ser leite também. Sal a gosto. Se colocar o leite, pode colocar umas 3 colheres de sopa de leite. Que o fígado fica muito macio. Eu coloquei o vinagre hoje para testar para vocês, para ver se fica macio mesmo. Ó, tá bem temperadinho. Pega bastante tempero, bastante sabor. Agora eu já vou fritar. Ó, vou colocar aqui na frigideira bem quente. Um pouquinho de banha de porco. Pode ser azeite ou óleo. Umas duas colheres de sopa de azeite. Ou umas duas colheres de sopa de óleo. Eu uso a banha. Ó, tá bem quente. Agora eu vou colocar o fígado. Ó, gente, eu vou deixar fritando aqui sem ficar mexendo toda hora, tá? Eu só vou mexer quando tiver douradinho na parte de baixo. E aí eu vou mexendo. Ó, pessoal, já mexi. Virei. Ó como que já tá fritinho. Quando parar de sair sangue, gente, é porque já tá bom. Vou provar se tá macio. Hum, tá macio. Tá gostoso. Tá bem temperadinho. Agora eu vou adicionar uma cebola. E três gilós cortadinho em rodelinha bem fininho, tá? Vou dar uma mexidinha pra misturar. Não precisa colocar água, tá, gente? O giló, ele vai cozinhar com a quentura da frigideira, da carne. Ó, eu cortei bem fininha. O máximo que eu conseguir. Eu vou deixar refogar um pouco aqui. Se quiser, pode colocar mais sal. Vou deixar refogar mais um pouquinho. Pra começar a maciar o giló. Ó, gente. Já deu uma refogada. O giló já tá mudando de cor. Eu vou desligar o fogo. E vou tampar. Ó, já mudou de cor. Já começou a ficar bem macio. Ó, desliguei o fogo. Vou tampar e vou deixar aqui reservado do lado. Depois eu só vou finalizar com cheiro verde. Ó, gente. Tô fazendo um arrozinho com açafrão. Eu coloquei um pouco de banha, alho e um pouquinho de açafrão. E adicionei o arroz. Depois com o alho ficou fritinho. E agora eu tô deixando dar uma fritadinha pra me colocar água. Ó, o arroz já deu uma fritadinha boa. Vou adicionar um pouquinho de sal a gosto. E vou colocar água até cobrir. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo do arroz, tá? Vocês só acrescentam um pouco de açafrão. Se quiser fazer assim, ele é amarelinho. Agora eu vou deixar cozinhar. Hoje eu vou preparar uma saladinha de couve. Tô tentando cortar aqui o mais fino que eu consigo. Uma saladinha de couve com tomate. Pra finalizar. O feijão já tá prontinho também. Eu vou mostrar pra vocês. Já até desliguei o fogo da panela. Ó. Mais fino que eu consigo. Ó, terminei de cortar. Fazer uma saladinha de couve. É uma delícia, gente. Quem gosta de salada de couve crua? Colocar aqui pra misturar o tomate. E temperar depois. Ó, pessoal. Meu arroz tá sequinho, ó. Soltinho. Olha que delícia. Maravilhoso. Perfeito. Agora eu vou mostrar o feijão. Ó, gente. Vou abrir aqui a panela. Olha que delícia. Hum. Ó. Macio. Tá bem cozido. Ó, gente. Tá bem cozido. Esses feijão branco, feijão carioquinha, eles são macios, gente. Nem sempre eu deixo de molho. Vou provar aqui. Hum. Uma delícia. Vou adicionar um pouquinho de cheiro verde pra finalizar. Salsinha e cebolinha. Quem tiver coentro, pode colocar coentro. Ó, tá prontinho. E vou colocar um pouquinho também aqui na carne, tá, gente? Ó. Só pra finalizar. E tá tudo prontinho. Uma delícia. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Ó, gente. Tudo prontinho. Mais uma opção de almoço pra vocês. Olha esse feijão que delícia. Ó. Agora é só almoçar e saborear. Essa delícia. Ó, preparei meu prato. Olha que lindo. Bem colorido. Bem completo. Vou provar o fígado. Gente, o fígado tá macio. Muito macio. Hum. Bem temperado. Hum. Gilosinho com arroz. Vou provar. Vou provar. Vou provar. Muito bom. Comidinha caseira. Uma delícia. Ó. Hum. Muito gostoso. Bem temperadinho. Muito bom. Muito bom mesmo. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Compartilha com os amigos. Me segue lá no Instagram. Que eu tô sempre colocando algumas coisas lá. Tá bom? E é isso. Beijo pra todos vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.